E aí pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo aqui de hoje vamos estar mostrando pra você aqui todas as configurações do teclado aí, né? Pra você estar abrindo porta, fechando porta, abaixando vidro, né? Subindo vidro do caminhão, abrindo porta do ônibus, né? Tudo isso aí e muito mais aqui nesse vídeo. Então esse vídeo de hoje vai ser só sobre as teclas aqui, né? As funções do teclado aqui pra você, tá certo? Se gostar, já compartilha o vídeo e também se inscreva aqui no canal. Então, faz o seguinte, ó, vamos lá, ó. Então aqui, já estou com, eu estou selecionado com o ônibus aqui, tá? Não tem problema, se você tiver caminhão com ônibus aqui. Você vai fazer o seguinte, vamos apertar o ESC e aqui você vai vir aqui, ó, opções. E aqui, você vem aqui, ó, teclas e botões. Esse aqui é principalmente se você está começando agora no jogo, ok? Então vamos lá, ó. Aqui, ó, já começamos aqui com as funções, né? Então, contorno do caminhão. Lembrando que eu estou utilizando aqui, ó, um teclado, tá? Ok? Então o meu teclado aqui é sem fio, mas é um teclado. Então, as configurações que eu estou fazendo aqui é para o teclado. Se você estiver com o volante, talvez a configuração é um pouco diferente, tá? Mas vamos lá, ó. Então esse aqui é acelerador, né? Seria pra cima, pra baixo, né? Pra direita e pra esquerda, a seta, né? E também tem a secundária, que também funciona. O W, né? Pra acelerar. O S, para frear ou dar ré. E o A vira pra esquerda e o D, para a direita, ok? Você pode substituir também se você quiser. Qualquer tecla, é só você clicar em cima, ó. Clicou em cima e aperta a tecla que você quiser, tá certo? Aqui, aumentar a marcha, tá? Aumentar a marcha aqui, diminuir a marcha, se você está com... Jogando no teclado igual eu, recomendo você deixar no... No automático mesmo, tá? Automático simples. Negócio de ficar com volante, né? Com marcha, aí tudo bem. Né? Você colocar aqui. Mudar aqui, mas... Tanto faz também. Se você quiser colocar manual no caminhão, é só você colocar. Aí você muda a marcha como? Você vai mudar no Shift, a marcha sobe, tá? E o Ctrl, o Shift esquerdo, tá? O Shift do lado esquerdo, sobe a marcha. E o Ctrl do lado esquerdo, diminuir a marcha, ok? Então, tá selecionado aqui. Aumentar a marcha, né? Tal, reduzir a marcha. Ó, mudar para neutro. Não tem nada selecionado aqui. Você pode colocar, se você quiser. Eu não vou configurar nenhuma aqui, não. Sugestão para aumentar a marcha. Aqui é o que eu falei para você. Nesse caso, se você quiser trocar, você pode trocar. Aqui, vamos rolar para baixo aqui, ó. O seletor do caminhão. Não. Aqui, ó. Ligar e desligar o motor. Então, por padrão do jogo, é o E. É a letra E. Você liga e desliga o caminhão ou o ônibus, tá? Se você quiser alterar, dá um clique em cima, ó. E digita a tecla que você quiser, ok? Eu não vou mudar. Vou deixar por padrão mesmo o E. Ligar e desligar o motor elétrico e não vou mexer, tá? Não precisa. O freio de mão, por padrão, é o espaço. Aí, se você quiser alterar, você pode alterar. Freio do motor é o B. Ligar e desligar o freio do motor. Não tem nada configurado. Aumentar o freio do motor. Essas configurações, gente, que não tem nada aqui, você não precisa mexer nisso, tá? Mas se você quiser colocar pra você ver como que é que funciona, você pode colocar, tá? Depois, se... Caso você não gostar, por algum motivo, você pode ver aqui, ó. Voltar para o padrão. E aqui ele volta para o padrão do jogo, ok? Então, aqui não vou mexer em nada, tá? Freio do Revoque não. Aumento do Retard. Pode deixar a letra C mesmo, com o TIL, tá? Então, tem a diferença aqui, ó. Tem a letra C cedilha, né? Então, você vai deixar essa letra aqui mesmo, tá? Vai ser essa aqui, ok? Aí, reduzir o... Reduzir o Retard. Aí, o Retard, tá vendo aqui, a TIL, realmente é o TIL, tá? O TIL que tem no teclado, aqui do lado é do C cedilha, tá certo? Erguer e baixar o eixo do caminhão. É a letra U. Ó, então, essa aqui é para os caminhões, né, ó. Erguer e baixar o eixo do caminhão, né? Aí, você consegue baixar. Lembrando, né, você tem que baixar... É, levantar esse aqui enquanto o caminhão está vazio, tá? Se o caminhão está vazio, aí você levanta, ok? Mas se o caminhão estiver cheio, carregado aí, aí você deixa tudo do chão as rodas aí, ok? Erguer e baixar o eixo do reboque, aqui é com você. Se você vai querer, tá? Abaixar o eixo do reboque. Eu não vou configurar nada, não. Mas se você quiser configurar, é só clicar aqui e configurar, ok? É, bloqueio do diferencial, tá? Letra V. Ó, subir, suspensão, Dianteira. Aqui você pode configurar e ele vai subir a suspensão, tá? Vai subir e vai descer. Então tem aqui, ó. Ó, então aqui você vai configurar, tá? Ele vai realmente subir e descer a suspensão, tá? Eu não vou configurar aqui, não. Tá? Aí você faz e, ó. Tá? Eu não vou configurar, não, porque eu estou com ônibus, que eu quero funcionar mais para os caminhões, ok? Redefine a suspensão. É seta esquerda. É que você pode, se você quiser alterar, você pode alterar qualquer seta aqui, tá? Qualquer tecla. Ó, a seta para a esquerda é o agudo, tá? E a seta para a direita, tá? O cochete, beleza? Aí fica a sua escolha aí. É o piscaleta, o F. O modo de luz aqui, o L, né? Para você acelerar as luzes do caminhão. Farol de luz alta, o K. O luz rotativa é aquela luz, quando você coloca em cima do caminhão, sabe? Com as luzes laranjas. Então, você aperta a letra O, aí ele vai fazer com a luz rotativa ligar, ok? A buzina é o H, a buzina ar não configurou nada, sinal de luz é o J. Esquece o sinal de luz, é quando você está, você pode apertar o J, ele vai piscar as luzes, tá? O caminhão. Ou o ônibus, tá? Mas ele não pode estar no farol alto. Ou ele está com o farol desligado, né? Ou no farol baixo. Aí você aperta o J, aperta, ele vai piscar as luzes ali, tá? O limpador, né? O limpador de chuva ali, vai ser a letra P. Aqui, diminuir e desligar o limpador. O que não precisa, tá? Porque o P, o limpador, você aperta o P uma vez, ele liga. Você aperta de novo, ele liga mais rápido. Você aperta de novo, ele vai mais rápido. Aí você aperta mais uma vez, ele para, tá? Então, é assim que funciona o limpador. Esse controle de cruzeiro aqui, ó, é quando você, para ele manter a velocidade, por exemplo, você está com o caminhão ali, você está segurando aqui o acelerador para ele, e ele está a 90 por hora, por exemplo. E você aperta a letra C, aí você pode soltar o acelerador, ele vai manter aquela velocidade, tá? Então, isso aqui é muito bom. Para você não tomar multa, né? Porque tem muito lugar que você toma muita multa com o de velocidade. Mas você aperta a letra C, você pode alterar também, se você quiser essa letra aqui, tá? Aumenta a velocidade do controle do cruzeiro, não precisa mexer em nada. Aqui não vamos mexer em nada. Esse modo de visualização do painel, o I, você vai mexer lá no painel, tá? Você vai mudar as configurações lá no painel, tá certo? Aqui não precisa mexer em nada também, nada, modo de zoom de navegação. Esse modo de zoom de navegação aqui é o GPS, tá? Então, você consegue dar zoom nele, igual você dá no outro. Quer ver, ó? Vamos pôr uma letra aqui, ó. Vou pôr o Z, por exemplo. Tá? Vamos lá no jogo. Sabe esse zoom aqui, ó? Quando você dá o zoom aqui, ó? Tá vendo, ó? Então, só que aquele Z que nós colocamos, é pra lá no caminhão, quando o caminhão tem o... o GPS. Então, eu vou ligar o caminhão, e agora eu apertar o Z, ó, você pode ver lá. Deixa eu tirar esse aqui. Vou apertar o Z lá, ó. E lá você pode ver mudando, ó. Tá vendo? Dando o zoom lá, ó. Tá? Então, é assim que faz. Beleza? Bom, voltando aqui, ó. Redefinir informações de viagem, não. Ó, abrir janela direita, fechar janela direita, abrir janela esquerda, e fechar janela esquerda. Isso aqui você pode configurar, tá? Vamos configurar aqui. Eu vou configurar aqui, ó. Ponto, é vírgula, ponto. É ponto e vírgula, e barra. Tá? Então, isso aqui funciona o quê? Se você tiver com o caminhão, você apertar, você configurar isso aqui, vai abrir a janela, e fechar a janela, tá? A direita e a esquerda. Com o caminhão, é padrão. Todos vai acontecer isso. O ônibus, se você chegar com o ônibus, é... Quando você abrir pra abrir a janela, ele vai abrir a porta. Mas, isso nem todos os ônibus faz, tá? Então, depende do modelo que você tá, do mod que você tá. Esse ônibus, ele abre a porta, tá? Quer ver, ó. Vou apertar ali pra ele abrir a porta, ó. Ah, tem que tá ligado o ônibus, tá? Ó, apertar ali, ó. Ele vai abrir a porta, tá vendo, ó. Então, ele vai abrir a porta aqui. E agora, o ponto e vírgula, ele abre a porta do lado do motorista, aqui, ó. Mas, esse ônibus, tá? Não são todos que vão fazer isso aqui, beleza? Esse aqui, eu vou deixar o link desse ônibus na descrição do vídeo, só que esse ônibus aqui, ele é pago, tá? Então, você vai pagar R$24,00 e R$24,99, mais ou menos, pra ter esse ônibus, tá? E aqui no canal tem vídeo ensinando como colocar eles, ok? Então, é pra fechar a mesma coisa, tá? No caso, pra fechar o ponto, vamos ligar o caminhão. Então, pra fechar aqui é o ponto. E a outra lá, a barra. Ok? Ele fecha tudo. Beleza? Então, dessa forma aqui, vamos voltar lá. Lembrando, tá? Que se você tiver com o caminhão, ele vai abrir a janela. Vai abrir a janela do seu lado esquerdo e a janela do seu lado direito, ok? Aqui, controle da tela. Esconder retrovisor. Esse aqui é quando tem que retrovisor que ele mostra, que eu não gosto, aquele retrovisor que fica do seu lado direito ou do lado esquerdo aqui. É, então, eu não gosto. Ele só apertar F2 e ele some. Então, o modo de dizer supervisor de rotas, F3. Aqui, ajuste o caminhão F4. Esse F4 aqui é pra você ajustar o caminhão, mexer no volante, afastar do caminhão ali, do painel do caminhão, né? Chegar mais pra frente, virar pro lado. Então, é pra ajustar o caminhão isso aqui, tá? É acessar as configurações. Por exemplo, aqui, vou mostrar pra você. Você aperta aqui F4 no jogo, Vou lá no cabine, centraliza aqui e aperta F4. E aqui você tem também, ajustar assento, ajustar retrovisor, ajustar luz. Então, você pode ajustar o assento, dá um clique e aqui você configura o jeito que você quiser, ok? Ó, controle por mouse, esse aqui é F1. Aqui nós não vamos mexer, vamos deixar do jeito que tá aqui, tá bom? Página de chat, página seguinte, tá? Número zero, tal. Aqui não vamos mexer em nada, ok? Aumentar zoom do supervisor de rotas. Ó, aqui também não vamos mexer em nada. Aqui também não. Pode rolar pra baixo aqui. E aqui tem as câmeras, tá? Então, é por padrão, essas câmeras aqui vai ser essa aqui, ó, tá? Os números vai ser esses aqui, ó. Esse número só que tem em cima nas leias, tá? 1 até o 9, aqui, ó. Tá certo? Então, vai ser as câmeras. E aí, tem a câmera zero também. A câmera zero é a câmera livre, mas essa câmera livre, você tem que ativar ela, tá? No Eurotruck. inclusive aqui no canal tem vídeo tutorial mostrando como ativar a câmera zero e a câmera livre, tá bom? Então, assista o vídeo aí. Aí, ó, aqui você pode deixar, não preciso mexer em nada aqui. Pode deixar, não preciso mexer em nada também. Ó, zoom da câmera interna. Esse zoom da câmera interna aqui é do painel, você pode ver um zoom, você pode ter um zoom no painel. Por exemplo, vou apertar aqui, ó, vou pressionar uma letra aqui. Ó, coloquei a barra invertida, né, que é do lado esquerdo aqui. Vamos lá. Agora, você tá lá dentro do caminhão, ó, ele dá um zoom, ó, ó, centralizei, ó, apertei, ó, segura nela, tá vendo, ó, então ele dá um zoom, ó, vou soltar ela, ele volta. Você aperta e segura, tá vendo, ele dá um zoom aqui, ó, no painel do ônibus ou do caminhão, ok? Então, dessa forma aqui, essa, esse zoom. Ó, olhar pra esquerda, olhar pra direita, visão interna frontal, então, essas aqui nós não vamos mexer em nada, então, essas aqui não vamos mexer em nada, também não vamos mexer. pode deixar tudo padrão aqui, o modo caminhada, tá, pode deixar tudo padrão. Aqui, ó, esse modo câmera aqui, é, não sei se você já usou, mas ele funciona da seguinte forma, volta lá, ó, é, você aperta e se chegou nessa tela aqui, você tem que, ó, estúdio foto, dá um clique, e aqui tem modo fotografia. Então, aqui, ó, você vai tirar foto do caminhão, se você quiser, do ônibus, tá bom? Então, aqui, ó, ele te dá, aqui do seu lado direito, ó, ele tem todos os atalhos pra você, botão esquerdo, ele tira a foto, botão esquerdo, ou enter, ele tira a foto, né, o espaço é a configuração, o M abre galeria, o W, ó, ele vai pra frente, o S, vem pra trás, o A vai pra esquerda, o D para a direita, o Q, só pra cima, tá, o E, desce pra baixo, tá, e o mouse você controla tudo aqui, tá, você pode girando aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, vamos virar aqui, tá vendo? Então, dessa forma, você controla lá, aqui, ó, beleza? Então, aperta o ESC, então, aqui não vamos mexer em nada, vamos deixar do jeito que tá aqui, outros, ativar enter, esse aqui é quando você chega no lugar pra carregar uma carga, né, você tem que apertar o enter, ou no posto de gasolina, quando você para, se o caminhão aperta o enter, ele vai enxotar o tanque ali também, ou quando você para no lugar pra dormir, aí você pressiona o enter, ele vai dormir, tá, engatar, desenhar o rebote, aqui é o T, o menu que é o ESC, no caso, gravação rápida, aqui não vamos mexer em nada também, ok, avançar o reprodutor, esse R aqui, ó, é a rádio, você aperta o R, ele abre a rádio pra você, tá, inclusive, aqui no canal tem vídeo ensinando como colocar as rádio, é brasileira aqui, tá certo? Então, acompanha o vídeo, se você quiser colocar rádio brasileira no EuroTru, ok, aumenta o volume e tal, não vamos mexer em nada também, o mapa também não, gerente de garagem, aqui você pode deixar do jeito que tá, tá, que não vai mudar em nada aqui, tá certo? Então, ó, chegamos ao fim aqui, então, mas os mais importantes são esses, tá, para o teclado, como eu falei, se você está usando o volante vai ser diferente, ok, as configurações, mas como nós estamos utilizando o teclado, é, é essa configuração, logo, logo, se Deus permitir, vamos trazer aqui com o volante, tá, vamos comprar um volante aí, então, nos achou disso, inscreva no canal aí, tá, compartilha o vídeo, né, curte o vídeo aí, para chegar a mais pessoas esse vídeo aqui, e, para a gente logo, logo, estar, é, comprando um volante aqui para o canal, tá certo? Então, no mais é isso aqui, se você gostou do vídeo, convido você a compartilhar o vídeo, convido você a se inscrever, aqui no nosso canal, então, nosso muito obrigado, e até a próxima. E aí,